Ao longo do ano de 2013, o funcionário recebeu dois aumentos de salário. Um em maio, de 15%, e outro em dezembro, de 10%. O aumento percentual total de salário que este funcionário teve em 2013 foi dele. E aí, questão de... CVM? Por quê? Você só usa o CVM quando for aumento e desconto sucessivo e pedir o aumento ou desconto que aconteceu, tá legal? Pode ser aumento e aumento, pode ser desconto e desconto, pode ser aumento e desconto, tá? Beleza? Então vamos lá. É a CVM, o primeiro aumento foi de 15, mais 15. E o segundo foi um aumento de 10, mais 10. Choribola? Mais 15, mais 10. Maravilha? Agora, o que eu faço? Vou somar, continha, né? CVM, continha. 15 mais 10 dá 25. Mais 25, tudo bem? Agora, ó, CVM, ó. CVM, continha já foi. O V é volta uma casa. Tu vem aqui no número e volta uma casa. Para de digitar, para de fazer o que você tá fazendo e vem comigo. Volta uma casa. Aqui vai ficar mais um e meio. Eu sei que tu não gosta de número com vírgula, mas se você voltar uma casa, ela fica ali entre um e o cinco. Então fica um e meio. Não vai fazer voodoo e botar um ali, pelo amor de Deus, hein? Eu vou orar por você se você fizer isso. Quem é da família MPP não faz. Ainda mais quem é do grupo dos 5%. Agora, o M, né? O V já foi. Agora, o M multiplica. Um e meio vezes um dá mais um e meio. Sem problema. Cara, sobrou 25. Com um e meio, faz a continha que dá o resultado. Eu tenho 25 reais. E compro 1,50 de aula. Tenho 25 reais de bala. Eu compro 1,50 de bala. Fiquei com quanto? 26 reais e 50. Acabou. Então isso daí dá 26,5%. Como no final deu mais, significa que é um aumento. Beleza? Mas tu não precisa se preocupar, porque ele já colocou aqui aumento percentual. Então qual é o gabarito? Letra R. Marca aí o V da vitória. Beleza? Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre? E ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca. O módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho. Todas as aulas terão suporte, tira dúvida. E mais quatro bônus. É isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma. Um cronograma, é isso mesmo, um cronograma. E mais seis meses de acesso, é isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58, no cartão de crédito, ou 2,57 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu.